Estou filmando Estou filmando Estou filmando Obrigado Desculpa Ah, o michelzão? Estou ai, michel O maluco agora Estou filmando Você vai entrar para a historie É minha ultima festa Última A última, cara, infelizmente você vai aparecer! O que será? O que será? A gente não vai vencer! Ela vai vencer! Ela vai vencer! Ela vai vencer com o dedo de cachorro... A gente não vai vencer com o dedo de cachorro... A Bruna é bacana, a Bruna é bacana Tá escura, mas todo mundo aqui existe Namorada do Caluno Esse cara é firmeza, desculpa Eu bebi, eu não sei o nome, todo mundo Aqui também tem um cara, o Gruji Essa foi a menina que pediu Diva of Destruction, ela é foda Esse daqui, meu, os cara, leva o botão policial Não tá escuro aqui, mas os caras são firmeza Esse daqui é o Kiss, mano Todo mundo tem que ser lembrado A senhora Renan O Renan Dona Marina A dona Marina, amiga sombria Diego, abaixa essa guitarra Espera que você esteja bem O senhor Frank O senhor Neto, mas calma, antes disso Ele nunca perdeu no The King of Fighters Mas eu nunca perdi Eu vou ganhar da curva dele com o Guilherme Ele nunca ganhou, ele nunca ganhou com o Zegão Ele não jogou com o Zegão O grande senhor Frank Amigo da Mari, amigo do Larry L E amigo do cara que nunca perdeu no The King of Fighters Que manja de lobisomem, manja de anjo Manja de vampiro à máscara O senhor Jonathan É mesmo, é aquela mesma Calma, vai ter, vai ter Só pingulso Só pingulso Mas são os meus pingulso amados Eu amo todos eles E a poderosa tecladista Viviane Eu lembrei agora Tiago, o meu grande Tiago Ah, o meu irmão Meu irmão que eu não tive Grand Tiago Você nem tirou, olha que falso É só bicho, viado Que falso É bicho, seu bicha Esse daqui Esse daqui Aê Tchuchu 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 Tchuchuchu Tchuchu Tchuchu Mais vídeo, 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 vídeo Ah, esse cara é o mais comportado da festa Eu sou o mais comportado, pode crer Meu, não, você é o mais comportado Esse aqui é o mais comportado da festa O primo do Tose? Não, o irmão do Tose Não, pera, não, eu vou fazer um vídeo com esse cara Espera aí, Diego, cadê o Shadai? O Shadai não vem Olha, esse cara aqui Discípulo, irmão do Tose Discípulo, irmão do Tose Que estudou comigo desde a quinta série Meu, o cara é o mais comportado Tiago Craveiro Poderoso Lorinus Delafio Valerius Florietos Conhecido desde a... Sétima série? Não sei Não, antes, antes Poderoso Tiago Estará presente na minha vida durante muito tempo Esse é o Gary Perdeu muito no Duke Nukem Não, eu que perdi pra ele, vai Eu não gostei pouco Eu perdi pra ele no Duke Nukem Eu perdi pra ele no Quake No Quake, no Quake Eu perdi, eu perdia no Doom pro Gary Perdi a no... O que mais que eu podia ver? Eu nem lembro mais Meu, o cara é muito bom Mas da hora Você só perde, pô Ah, você não jogou The King of Fighters comigo Você já... só perde, pô Ah, não, mas você vai ter a sua Você vai ter a sua De novo? O cara que leva um policial E que apareceu no vídeo lá embaixo E aí? Olha que criado Baixando o cerco aí Carlinho de Jesus Quê? Quê? Jesus? Carlinho de Jesus Ah, tá Jesus 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 Deus Cristo Abençoe essa alma Abençoe... Ah, tem mais Tem mais Calô O nórdico A poderosa senhora Calô Vem pra luz, vem pra luz, vem pra luz Vem pra luz, vem pra luz Poderosa senhora Calô A nórdica A nórdica Mas se ela jogar com o nórdico No Enjof Mitola Eu pego os gregos e mato ela com nada O Zé Ele nunca me venceu no Enjof Mitola Sabe quantos carinho eu mandei pra atacar eles? Antes você vai ter que ganhar de mim, Calô 175 daqueles carinhos Não, você vem pra luz também Ele é o tio Não, não